Gente, eu já tô aqui, ó, com a agulha na mão, um instrumento e já tô... Olha como é que é o nome dessa peça, Nemi? Essa faixa chama Cobre Orelha. Olha que chique! É chique, isso é usado muito na Europa, né? A gente não tá muito acostumado, mas fica muito chique, é muito bonito. Ai, mas eu também vou usar no Brasil, no frio, vou arrasar. É o nosso friozinho que tá fazendo aqui, dá pra usar, viu? Adorei, inclusive combinou com o modelito, já vou ficar com a faixa. Daqui a pouco a gente vai ensinar você de casa a fazer, porque é o mesmo ponto do colete, tá? Isso mesmo, isso mesmo. Nemi, então só pra gente dar continuidade, nossa pecinha em vermelho. Nós fizemos uma pequenininha aqui pra nós mostrarmos, né, como é que é feito. Então a peça vai ficar assim, ó, vou mostrar pra ele aqui, né, como é que é. Tem formato de T, né? Isso, que é em formato de T. Nós fizemos essa pequenininha aqui só pra você ver. Quando você tiver pronta a sua peça, que você terminou os seus 30 centímetros em cima, você vai arrematar, vou pegar essa parte, vou levar pra baixo, vou costurar aqui, deixando um espaço, ó, vou costurar aqui, deixando um espaço pra colocar a manga. Tá. Mesma coisa, vou pegar o outro lado, ó, vou virar novamente aqui. Vou vir pra frente. Nós fizemos uma miniatura aqui pra você ter uma ideia. E vou costurar novamente a lateral. Quando eu vestir a minha peça, eu vou virar ela. E tem a gola corrente. Pra formar uma gola. Vamos fazer no grande, pra gente mostrar no grande? Vamos, agora no preto. Tira o aqui o preto. Vamos colocar o preto. Formato de T. Ó. Só pra repassar a receita. Então aqui nós colocamos quantos pontos? 27 nas costas e fizemos 35 centímetros de altura. Tá. 27 pontos e fiz 35 centímetros de altura antes do aumento. Isso. Certo. Depois nós aumentamos 21 pontos pro lado direito e 21 pontos pelo lado esquerdo. E fizemos 30 centímetros também pra cima. Lembrando que o ponto usado, tanto no aumento quanto aqui nas costas... É o mesmo. É o ponto que a gente ensinou. E um sem fazer, uma laçada, dois juntos. Olha, gente. Termina a carreira com dois pontos juntos. Tá. Um sem fazer, laçada, dois juntos. Isso. Um sem fazer, laçada, dois juntos. E sempre vai terminar a carreira com dois juntos. Isso mesmo. Isso mesmo. Feito isso, arrematei o colete. Vou dobrar, olha. Aqui. E vou costurar na lateral, deixando um espaço pra minha cava. Tá. Ok? Novamente, vou puxar aqui. Vou costurar a lateral. Ó, vai pegar a sua agulha. E vai vir aqui, ó. E vai costurar. Vamos mostrar aqui só um pedacinho. Porque com a mesma... Com a mesma linha, você vai costurar. E é a ponto invisível que a gente chama, né? Entra aqui. E deixa bem soltinha a costura, olha. Pra que ele não fique repuxado. É uma peça de inverno muito chique, né? E que você pode jogar em cima de qualquer roupa, né? Uma blusinha gola alta, uma camisa, que fica super bonito. Pode ser a linha Big ou a Fast Place. E aí, ela vai fazer... Se ela quiser um cintinho, ela vai fazer uma correntinha de aproximadamente um metro e meio. Tá. E vai fazer um cintinho pra amarrar. Ó, vamos supor que nós costuramos um pedaço. E aí, você vai deixar o espaço da sua cava pra colocar o braço. Como é um colete, você não pode fechar muito a sua cava pra ficar bem soltinho no corpo. Então, aqui, ó. Vamos supor que tivesse costurado. Tá pronta a peça. Eu vou colocar no corpo. Eu dobro ela aqui. Olha que gola linda que fica, Tati. Tá vendo? Linda linda. Que lindo. E aí, eu posso colocar, ó. Um botão. Vamos achar o outro aqui. Dois botões. Ou mesmo deixar abertinho, né? Ou mesmo deixar aberto, como ela quiser. Mas a estrutura do fio é que dá a beleza da peça. E aí, sem botão e sem fitinha, fica uma versão masculina. Masculina, né? E a feminina, gente, nós temos aqui, então, olha, com o botãozinho azul. Isso. E esse cordão de um metro e meio que ela falou, é esse daqui, ó. É um cintinho pra você amarrar, que fica bem feminino. Faz um cintinho. Isso mesmo. Adorei. E aí, nós vamos dar elas, né, a faixinha. Ah, e aí a faixinha. A faixinha é o... Receita pra faixinha. É o mesmo ponto do colete. Ela vai colocar nove pontinhos na agulha doze. Agulha doze. Isso. E vou até tirar, então, pra mostrar, né? Pode tirar. Isso. Cabelo um pouquinho. Pronto. Tá bonitinho. Mas é legal colocar, né? A pessoa consegue ter... É, pra saber visualizar, né? Melhor ideia. Aqui, ó. Olha, é uma faixa simples, tá vendo? Qual que é a altura? Tem nove pontinhos. Tá. Na verdade, a altura depende da pessoa. Ela vai medindo na cabeça. Ah, você começou aqui. Comecei aqui, fiz na vertical. Nove pontos e vem subindo, subindo. Isso, como se fosse um cachecol. Tá. Fiz na vertical e fui medindo na minha cabeça. Na hora que ficou bem soltinho, que não tá incomodando, eu arremato. Dá mais ou menos, acho que uns 30 centímetros, 25 centímetros, no máximo. Aqui você juntou também com o pontinho invisível. Isso. As duas partes. Aí, aqui, olha, arrematei o cachecolzinho, né? A faixinha. E costurei as duas pontinhas. Pronto. Eu tenho uma faixa. E se eu quiser, tem até uma golinha. Pode usar também como gola, né? Até como golinha. Se você quiser, pode usar até como golinha. Mas eu acho que é interessante, né? Porque é um colete de inverno, combina bem com a faixinha. E é fácil, fácil, gente. Fácil de fazer. Eu não sei se agora o cabelinho vai ficar rebelde ou não, mas ó, vou tentar colocar de novo. Coloca pra gente ver. Coloquei. Ai, fica lindo. Ó, puxa mais pra frente. Isso. E fica bem quentinho mesmo. É bem quentinho mesmo. E chique, né? Diferente. Fica fino, né, gente? Fica muito legal. Olha como ficou lindo, tá? Tati, você. Gente, tá viu lá fora? Porque aqui no estúdio tá. Tá frio aí na sua cidade? Vamos fazer essa gola? Arrasar? Ó, que espetáculo. É multiuso essa faixa. Novelos pra gente fazer mesmo, né? Pra fazer o colete só são dois novelos. Dois novelos. Pra você fazer colete, cintinho, faixa, três novelos de big. De big. Mas big tem um preço ótimo, a textura é maravilhosa, qualquer peça que você faça fica show de bola. Mas... Pode ser o fast. Você pode fazer de fast, se você quiser uma peça mais aveludada, que é maravilhosa e a textura é como se fosse a mesma, né? A espessura do fio é quase a mesma. E fica show de bola, muito legal. Aí você usa o fast e uns dois, três novelos? Quatro novelos. Quatro novelos. Quatro novelos de fast. Pro colete. Isso, isso mesmo. Adorei. Você gostou, Tati? Arrasou, Nimi. Muito bom, né? Agora tem que mandar beijinho pra mãe, senão a gente vai levar as duas pro show de orelha. Queremos mandar beijo, quero mandar beijo pra minha mãe, né? Como é o nome dela, Nimi? Ela chama Veronice. Veronice, um beijo pra senhora, viu? É, um beijo pra minha mãe e pra todas as mães desse país, né? Que estão com muitas presidências do Lé.com. É, que elas têm uns dias maravilhosos, abençoados com seus filhos, né? E que é... Mãe é tudo de bom, né? Não precisa nem falar, né? Mãe é tudo de bom. Elas estão sempre juntos, sempre aconselhando. Nem falha, nem falha. Parece que tem, né? É verdade. Aquela voz de cristal, porque elas conseguem ver lá. Às vezes a gente ouve, principalmente, atenção, crianças e adolescentes que estão assistindo. Às vezes a gente fica brava com a mãe, xinga a mãe. Ai, a minha mãe é chusaca, a minha mãe é isso, gente. É verdade. Respeitem mais os seus pais, respeite mais a sua mãe, porque tenha certeza que quando você for crescendo, 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 você vai parar e pensar assim, nossa, minha mãe tinha razão. Verdade. Não é bem assim, não é? A gente fala isso hoje, né? Agora que eu sou mãe, eu falo isso hoje. Nossa, minha mãe falava isso, eu não acreditava e é verdade. Nada como a experiência da vida mesmo. E também, né, Tati, eu tô num projeto aí, de breve, breve, né? Vou fazer uma revista que tem, cada vez que eu venho no seu programa, olha só a agência, né, desse programa, né? Meu telefone lá deve estar estourando de ligar. Eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 13 anos e um menino de 16. Ele falou, mãe, cada vez que você vai lá, o ouvido dói, porque toda hora eu tô com o telefone, toda hora você tem que atender as pessoas perguntando se você tem revista, apostila. Então, assim, queria dizer que está a caminho, graças a Deus. Já tá no forno a revista. Tá no forno, tá no forno. Logo, logo sai e aí você traz ela fresquinha pra gente mostrar. Traga, se Deus quiser. Legal. Contato, gente, da Noemi, tem o e-mail, tem o telefone, tá? Quem quiser aí, eu tenho mais informação. Menina, não esqueça de ligar pra Coates, né? Se quiser um fiozinho lá, ligar lá pra Coates. Ah, é, às vezes a pessoa não encontra na cidade, liga na Coates no 0800. Isso. Porque eles informam. Aí, próximo à sua cidade, na sua região, onde você encontra todos os fios, todas as linhas. Lembrando que o Big e o Fast Plus, coleção da Cisne, que é da Coates Corrente. Para meninas inteligentes. Isso, né?